Tem muito bem dessa mina, a festa nós já conhece Ela pode, 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 pode Ela pode, 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 pode Ela pode, 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 pode Ela pode, pode, pode Música Fica melhor na fonte, fuma no maconha 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 Música 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 E praticante do amor, a danada representa O novinha sem vergonha, pra transar ficar melhor Ela fode fumando maconha, fode na onda 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 Pra transar ficar melhor Ela fode fumando maconha Fode na onda 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 A transar ficar melhor Ela foda fumando maconha Fode na onda Fode na onda Fode na onda Música 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 Música